Música Fala ai galerinha do Youtube, mais uma gameplay aqui no canal E dessa vez galerinha eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência Continuando aqui a nossa série do canal E no vídeo de hoje galera a gente vai fazer umas pequenas modificações aqui na nossa mina E também a gente vai minerar um pouco galerinha Então antes de tudo já dá aquele like, deixe seu comentário, segue a gente no Facebook E lá no Twitter galera, pra vocês me ajudarem a chegar a meta de 500 inscritos até o final do ano galerinha Então vambora véi, ai meu Deus E galera eu fui lá na nossa casa né, lá em cima E peguei aqui umas coisas galera, peguei, peguei não galera Fiz esses trilhos aqui né, que são trilhos elétricos Que são feitos com ouro, redstone e ferro E peguei essa cama e essa bigorna galera Porque a minha picareta aqui já está no limite mano E a gente vai fazer sabe o que mano, a gente vai Aumentar Aqui O melhor mano A gente vai fazer sabe o que Vamos Vamos Deixa eu ver aqui véi Vamos fazer véi, sabe o que Não mano, peraí Vamos fazer um quartinho aqui pra mim véi Vamos aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui A pedra aqui Vamos aqui De boas Vamos aqui E vai ser mano Vem aqui A porta Pronto véi Pronto galerinha Vamos aqui de boas De boas De boas campeão Vamos aqui Botar mais uma fileira pra cá Então vai ser mano Peraí galera Vai ser bem aqui véi A porta véi Pronto campeão Vamos aqui Pronto galerinha Vamos pegar as ferrinhas aqui De boas E meu inventário já tá cheio de novo Vem E vamos Botar aqui véi Olha essas tochas aqui Não, peraí véi É assim mano Vamos aqui Novo quarto galerinha Agora a gente vai botar Aqui galerinha Pra ficar bem Bem iluminado Olha eu botei errado Vamos aqui E agora mano A gente vai fazer Deixa eu ver aqui Vamos pegar aqui a nossa cama Vamos botar ela Bem aqui véi E vamos fazer Botar essas coisas aqui véi Vamos aqui Deixa eu ver aqui Vamos botar esse ferro aqui A bigorna Vai ser Bem aqui Deixa eu pegar uma madeirinha Fazer aqui Fazer aqui uns baú Fazer aqui Fazer quatro baú Deixa eu ver aqui Eita Vamos aqui Pronto galerinha Pronto meu irmão Agora aqui mano Vamos botar aqui Uma porta Vamos aqui Cadê os caixotes Pode cumpadi Pronto campeão Pronto Pronto meu irmão E vamos Vamos aqui véi Vamos aqui Ó meu Deus Vamos botar a madeirinha Aqui E vamos Botar aqui Campeão Vamos ajeitar aqui galera Agora minha picareta Pronto Zerada Tá zerada Olha Tá chovendo Vamos guardar aqui Os lápis azul Galera Vamos guardar tudo lá No nosso quarto Vem Vamos aqui Deixa eu pegar aqui Os ferros Puta mano Deixa eu ver aqui Tem mais um Puta mano Tá chovendo Pra caramba Vem Vamos aqui Vamos guardar Tudo aqui Vem Vamos aqui Esses redstone Diamante Deixa eu ver aqui Mais aqui O que Pronto E esses ferros Aqui também Vamos guardar As comidas Aqui galera As poções Aqui Tudo certo Galera Vamos dar uma mineradazinha Aqui De boas Vamos aqui De boas Ai Cadê Cadê as Tochas Tem Tocha Aqui E galera A chuva Tá Intensa Mano Vamos aqui Puta Mano Olha o que a gente Encontrou Vem Ai meu deus Meu deus Um cachorro Ai meu deus Um cachorro Vamos aqui Mano Cachorro Eu não sei Com que é Aquele Do Me estica Heads Aqui Vamos aqui Ó Mano Do céu O que a gente Encontrou aqui Vem Vamos aqui Vamos quebrar aqui Ó Mano Eu vi Uns diamantes Ah é ali Vamos aqui Vamos aqui De boas De boas Aqui tem Larva Isso Quebrar isso aqui Vamos passar Pra ali Pra ali Galerinha Ai Que eu pego Mano Aqui só tem Larva Vamos aqui De boas Ó Diamante Pega o diamante Vamos aqui Vem Aqui não tem Muita coisa Não É só Tem coisa Aqui não Só lá Vamos pegar Aqui Ó Essas Obsidian Vamos Pronto Vem Pegar aqui Mano Essas obsidian É muito dura Vem Vamos aqui De boas Campeão Corre campeão Corre campeão Vamos aqui O que que tu tá fazendo Aí dentro Rapaz Pronto Capelo E galera Deixa eu ver Aqui Vamos aqui Botar isso aqui Pra assar Esses minérios Aqui Tudo de boas E vamos Vamos voltar ali Vamos aqui Muito pior Que já deu um tempo Bacana Vamos voltar ali E galerinha É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De dar aquele like Vocês vão estar me ajudando muito Na divulgação do vídeo E do canal Lembrando aí Que todos os dias Tem vídeo novo Galerinha E Até a próxima Gameplay